Vamos lá galera, cadê tio? E esquerda 3, 30, esquerda 4, não cortar, direita 1, abre sobre alto, e direita 2, não cortar, esquerda 2 longa, abre e fecha, e direita 5 sobre alto, extra longa, cautela, fecha para 2 longa. E direita 6, e esquerda 2 longa, abre sobre alto, direita 6, e cortar, esquerda 5, abre 150, direita 2, abre para 4, extra, extra longa, 50, merda. E esquerda 4, fecha para 3 sobre ponte, 30, esquerda 4 longa, abre, e direita 5, 100, direita 4, estreita, esquerda 6 curta, 40, direita 4, abre para 6 e alto, e esquerda 2, não cortar. E direita 5 longa, esquerda 3 longa, fecha para 2, abre para 6 longa sobre alto, e direita 1 longa, abre, 30, cortar pouco, esquerda 3 longa, e direita 3 longa sobre alto, e esquerda 4. E direita 4, e esquerda 4 longa, e direita 4 longa, e direita 4 longa, e direita 4 longa, e direita 5 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 longa Quase. Quase perdendo o carro aqui já. Derrubar essas placas aqui. Tem um preço, viu? Essas placas nesse jogo é muito pesado. Esquerda 5, súbita sobre alto, cortar esquerda 6, 50. Direita 6, longa, cortar, esquerda 6 e direita 6. Cortar esquerda 4, direita 6, cortar, esquerda 6, direita 5. Esquerda 5, sobre alto, direita 6, longa, 30. Esquerda 4, cortar muito, direita 3, súbita. Esquerda 4, 30. Direita 2, fecha. Esquerda 2, extra longa, abre 120. Alto e direita 3, longa, fecha. E cortar esquerda 5. E direita 3, extra longa, sobre alto, 50. Esquerda 3, longa. E direita 5. E esquerda 4, longa, 80. Cortar pouco, esquerda 6. E direita 3, extra longa, fecha, 30. Esquerda 6, extra longa, fecha, para 4, 30. Direita 5, longa, cautela, 30. Direita 1. E não cortar esquerda 3, longa, devagar, 50, virar gancho à direita. 50 sobre chegada, 100. E parar. Usei o freio de mão sem sucesso. Isso aí galera, vamos ver um pouquinho do replay together. No ranking mundial, esse tempo aí está me colocando na posição número 359. Que bom. Estou no terço, melhor. Deve ter uns mil recordes. Esse carro chama Ford Escort MK2. E ele é muito bonito. Olha que beleza. Esse trechinho da cidade é bem bonito. Vamos ver de novo, ele é uma câmera mais... É tipo essa, ó. É bem legal, ó. Você vai passar dentro do Vila Alejo, bem no comecinho do estágio. Na Espanha. Eu acredito que esse trecho aí da Espanha chama Subida por Carreteira. Que é a subida pela estrada, né. Ó, as câmeras internas também são bem legais, ó. Pra quem perguntou se eu jogo no controle, eu jogo no controle da Logitech. Na G27. Só pra pesquisar lá, a Logitech G27. Esse é o... É a forma que eu uso pra controlar a simulação de carro. É, inclusive esse carro aí, ele é da Ford. Mas provavelmente desenvolvido por uma unidade ou na Austrália. Ou na Inglaterra, né. Porque a direção dele tá do lado direito do carro. É, não tá vendo tão bem também, não. Dá pra melhorar esse tempo. Ó, aqui na janela, ó. É limusse. De fora você percebe que eu não sou tão rápido. Mais dentro do carro que a gente tem a sensação de velocidade. Aí, ó, eu como uma lateral de grama lascada nas curvas. Ó, tô com um pé fora da pista e um pé na pista. Derrubei a placa. Que maravilha. E não se esqueça que eu tô nos 33% melhor do placar mundial com esse tempo medíocre aí. Fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Curta, comente. É nóis.